Música Madrugada acordado pensando em você Passo o dia inteiro tentando esquecer A nossa história de amor, um sonho que não acabou Eu pensava que tudo iria durar Esse amor tão sincero podia notar Tudo certo entre a gente, porque tudo veio acabar Aquele dia, liguei com você, tentei te explicar Tentei me entender, fui agir assim, não pensei no ruim Não vou te esquecer Vou te ligar, te explicar Valeu a pena o que aconteceu Sou dependente do seu amor No meu jardim só você é a flor Sou a abelha, você é o mel Sou a estrela, você é o céu Me diz o que eu faço pra ter seu perdão Sou capaz de tudo com seu coração Apesar de tudo eu quero dizer Amo você Aquele dia, liguei com você, tentei te explicar Tentei me entender, fui agir assim, não pensei no ruim Não vou te esquecer Vou te ligar, te explicar Valeu a pena o que aconteceu Sou dependente do seu amor No meu jardim só você é a flor Sou a abelha, você é o mel Sou a estrela, você é o céu Me diz o que eu faço pra ter seu perdão Vou capaz de tudo com seu coração Apesar de tudo eu quero dizer Amo você Apesar de tudo eu quero dizer Amo você